Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Mundo da Manu E hoje eu vim falar pra vocês sobre a minha Polaroid Pra começar, Polaroid é uma câmera, eu vou tirar ela aqui pra vocês Ó, já dá pra ver um pouco Ó gente, ó E a minha tem várias cores Tem várias cores de câmeras A minha é a roxa Ó gente, essa é a bolsinha Que dá pra carregar com ela Ela vem com esses botãozinhos pra colocar aqui onde aperta pra tirar foto E ela é assim, ó gente Aqui é onde olha Ela tem uma bolinha pra mirar Aqui é o flash E aqui é onde coloca o filme E ela é assim Ah, eu esqueci de um detalhe Esse botão, ele abre a câmera pra começar a tirar foto Aí, ó, aí ela acende aqui Mas como não tem filme, ela não vai funcionar Aí pra abaixar a câmera é só fazer assim Tem um espelhinho aqui na frente pra tirar foto Tem um espelhinho aqui na frente pra tirar foto assim A câmera, ela fica tampada e quando você abre, ela... Quando você ergue, ela abre e a câmera é assim Agora eu vou mostrar os acessórios dela Gente, essa é a bolsinha Essa é a bolsinha e ela tem um furo aqui pra câmera ficar Aqui é onde ela fica Aqui são as alças Aqui também um espaço da câmera Porque a câmera é bem grossa E ela tem uns... Ó, ela prende aqui E aqui tem um em minha E aqui, gente, é a alça E agora eu vou mostrar o próximo acessório Lembra que eu falei que tinha uns botãozinhos? Vem com dois O roxo e esse branquinho aqui, ó Tá vendo, gente? Aí, tem várias cores dele Cada uma depende da câmera E o próximo, esse aqui veio separado É uma lente que você coloca na frente da câmera Ela deixa a sua câmera, a sua foto colorida Ou com você dentro do coração Ou do círculo Gente, é muito lindo E as cores ficam lindas na câmera Agora eu vou abrir pra vocês verem Com mais detalhes Ó, elas são desse jeito Aqui Pra encaixar E aqui Elas são assim Essa daqui é azul Tradicional Ela não tem nenhuma forma Agora essa é azul Aqui é igual Aqui também A única diferença é que tem o furo Ó A próxima é amarela Gente, essa aqui parece um dourado Ela é igual a azul Isso aqui sem o furo A próxima é a cor que eu mais gostei É a verde Ó, é assim E agora A mais fofinha Gente, é essa daqui Ó Que fofinha Ela é assim Ela é diferente Porque o coração é deitado Assim, ó E aí a outra É diferente também Porque ela é igual Essas Só que Ela é rosa E aliás Se você colocar o olho assim Fica tudo rosa Gente, é muito lindo Eu vou tentar colocar aí pra vocês E vocês comentam aí Se apareceu tudo rosa E aí, gente Ficou tudo rosa? Esse é o álbum Ele é assim Tem essa alcinha Pra prender Ó Ele é um roxinho Bem clarinho aqui por fora E por dentro Ele é um roxo mais escuro Ó Aí, como vocês podem ver Já tem algumas fotos aqui Eu tenho poucas É porque algumas Eu presentei pessoas E algumas eu dei Aí, sobraram essas pra mim Mas, gente Não vai ficar assim o álbum Eu pretendo tirar mais fotos E encher esse álbum O próximo vocês vão amar Que é O filme Da Máquina E eu vou Abrir Pra tirar Uma foto com vocês Então Bora abrir, gente Ó Vou abrir aqui Como vocês podem ver, gente Ele é preto Tem que ter muito cuidado, gente Porque senão Ele não funciona Ó Ó, gente Já deu pra tirar bem Tá vendo? Ó, gente Tirei aqui E agora Eu vou colocar na máquina Gente, agora Eu vou ensinar vocês Como que Coloca filme na máquina Ó Gente, ela é assim E não pode colocar A mão lá dentro Porque ela é O vidro E ela quebra E estraga a lente Gente Aí fica Estraga a máquina inteira Ah, e pra que Gente Curiosidades Pra que que serve Esse pontinho amarelo? Ó, eu vou mostrar pra vocês Tá vendo que aqui também Tem? É pra indicar O lado que é pra pôr, ó E eu vou colocar agora Ó, gente Coloquei Agora fecha Fechou Gente, ó Tá vendo? Que fica o pontinho amarelo Lá no furinho E tem um outro furinho aqui Que indica o tanto de filme Que ainda tem Aqui tá O S, gente Porque tá 100 Significa 100 Agora que eu coloquei Eu tenho que apertar aqui Pra tirar A proteção Gente Agora saiu E agora tá liberado Pra tirar a foto Já que já liberou Pra tirar As fotos Eu vou aproveitar Pra tirar uma foto Com vocês E vou usar Os filtros Pra mostrar pra vocês Como que é Então bora lá Primeiro, gente Eu tenho um aviso Pra falar pra vocês Sempre que vocês Forem mexer Assim Igual Eu Sempre Deixe a câmera Fechada Porque se você Apertar aqui Sai foto E aí vai gastando E aqui O numerozinho Sempre vai baixando Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Agora vamos abrir a câmera E eu e você De casa A gente vai tomar cuidado Pra não apertar esse botão Porque ele é muito sensível E pode sair foto Então vamos lá Gente Eu vou aproveitar Que eu tô tirando foto E eu vou pegar Um desses Filtros, né Que são muito lindos E eu vou usar Pra mostrar pra vocês Então Eu vou mostrar Um Por um Pra vocês Aí vocês Contam Aí nos comentários Qual foi O que vocês Mais gostaram Ok Então Gente O primeiro É o de coração O O segundo É o verde O amarelo E O azul Com O furinho Gente Então eu tô indecisa Eu não sei qual Eu mais gostei Mas Eu vou colocar O coraçãozinho Porque eu amo vocês Pronto Gente Coloquei Ó Fica assim Eu vou tirar Uma foto De vocês Gente Saiu a foto Agora tem que esperar Ela secar Uma chacoalhadinha Pra ver se seca logo Pra mostrar pra vocês Ó Gente Já dá pra ver Que vocês Que tá aparecendo Já um pouquinho Gente Essa foi a foto Que eu tirei E se vocês Tiverem Duvidas De comprar Compre Eu amo E eu tenho certeza Que vocês vão amar A sua Gente Se você gostou Desse vídeo Aproveita Pra se inscrever No canal Curtir Tchau Tchau Um beijão Para vocês